Música 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 Olá eu sou Miss Smashman e estou aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com o Thiago Boas pessoal da Katagoski E vamos jogar Música Música Vamos aqui 20 minutos de seguida para aí vamos ver como um Música Entrei então Até o Thiago que escolhe os meus mapas Pronto mano já sabem se quiserem Minecraft ou outros jogos G2ace.com E vamos lá jogar aqui uns Música E roupinha WID Essa é minha Relax É tua o que? Relax é tua? Também tens uma Também tens uma mas esta é minha não é tua Minha Diz lá minha mas esta é que segui mas Tá bem mas é minha porque É minha porque me fez Eeeeei Uuuu Espera eu estou a tentar fazer Uuuu Ó pá foda-se eu estou a falhar ali esse parkour é bem fácil de fazer aí em cima É muito difícil mano Parkour é quase... Tô dando merda não vou fazer mais parkour não porque tudo no meu vídeo nunca Ei tô dentro tô em cima da casa e eu Qual casa? É esta em que vocês estão Tô numa-me em cima tipo no... Ei eu na que eu ando? Tô a ver, tô a ver o teu nome Tás a ver? Tô 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 a ver-me no begesse olha sai lá para fora e tenta esfeitar Tô a ver-me no begesse o que eu tô a falar sério Deixa-me olhar cá para fora tô aqui no spawn Olha aqui em cima, em cima, olha para cima Otafala como é que estás aí? Sou muito parkoureiro Parkoureiro não deixo ter dado um salto e vou-te para aipurar Olha que a gris Tomei um bom alto, nossa Eu vou chegar aí em cima também, queres ver? Pai isto hoje os lobbies estão um bocadinho mais fracos por causa das horas mano Se não é tipo... É, são 6 horas Não, 5 horas São 6? São, ai foda-se estou a andar na merda Eu li 16, 16 e 59 Já são 5 horas Não o vês ali? Como o tempo passa rápido Uau Tempo corre Contigo nem dou passar o tempo, amor Oh, machinho, tão fofinho Prestava que isso fosse verdadeiro Ih, vou dar na merda, vou tentar saltar para a casa Dei na merda Bora lá Teeming and team killing is not ALOED ALOED ALOED? ALOIN? Em normal cestes Claro, aqui ao pé não vale a pena O pé não vale a pena Para lá, caralho Não assistes, caralho Vai, esse que eu vou, este Este tinha bons equipes, este não, por isso Este até tinha bons equipes, portanto Hã? É que a poupa, o Thiago já está andando a recheio aí na ilha de lado Olha aqui E Thiago também, está a dar a recheio ali para a ilha de lado Tem um Mas não apanhas os equipes deles Dele altamente O pé não tem uma merda Claudio, anda para o meu lado Thiago, está aqui um gajo Não sei se sabes Onde? Está aqui neste ilha Sim, mas anda aqui, que aqui só tem um Aqui também só tem um Olha, aqui já não tem nenhum Estou a ir por aí, pera, pera, pera Vai, dá na merda Vai, dá na merda Vai, dá na merda Vai, dá na merda Fica bem, manos Espero se você gostar Andá, aqui, ajudá Andá, aqui, ajudá Telooooooo Gê, espinha, se quiser Que é mais caldo Um espéito E esse espéito está forte Estão a aparecer Hã? Vamos ali, vamos ali, vai estar rápido com aqueles Que eles estão a fight Ui, ui, isto, lagou Hello O objeto até andou do lado Está aqui bem embaixo Está lagarto Isso aí não é que aí está Está aí, nossa Está bem embaixo O problema deste mapa é que laga De vez em quando Agora é que ele ia pensar a fazer caminho Ui, isso é acertado Está ali, eu até pensei a fazer caminho também Já viste Eu acho que ele safámo-nos sozinhos Vai para este lado que estou ou por este Eu não sei, este está a me equipar Melhor e contigo Melhor e contigo Contigo que este está a me equipar Está um gajo a mandar mobs Está um gajo a mandar mobs Eu só queria um blocos nenhum Non, eu sou de mais Mas você é 001,00,00... Eu sou de mais um gol os equipes do pior pouco o que que o exemplo da liga é que a ponta para cura oi ajuda-me oi para cima tínhamos um gajo a rachar por trás não sei se lembra-se queria não achar suplente oi estamos a mandar os todos lá em baixo quando se manda todos lá em baixo não dá assim de jeito é para equipes oi 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 temos um gajo tu passaste por um gajo que estava na ilha a subir aqui no bloco o topo não tenho bloco não tenho nada ou não tenho certos ora vamos ter que virar este aqui de trás olha cuidado cuidado o primeiro ali é um dois três tem que ser precisamos matar esse mas precisamos matar mesmo eles estão aí por trás oi 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 Eu acredito em ti e tu consegues, amor É um bocado complicado Se eu tivesse setas, acreditava Foda-se, manda até eles Põe-nos outro Foda-se, a sério É que eu saltei, mas está-se bem Foi boda cómica, anda lá, bora Eu não sei como é que tu estavas a sor, mas pronto Opa, os gás mandaram-me boda setas, amor Eu não tinha comida, não tinha nada Vamos, eu quero uma APA 2 MISI 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 Não, é diabético Foda-se, é diet e é diabético Anda, music Tens-me avisar se entras ou não Tens-me 2 Queres OP? Ya, meti OPS Opsest Anda cá, tu sei escapa, não tens? O music não sei se vale a pena, o que as chances? Tens um ti Um bocado riski Para acaso é um bocado riski, mas tu é que sabes Que és a risca-se Mano, eu estou a falhar, eu faço sempre esse parkour aqui das escadas à primeira E agora tu mesmo lá na merda Por acaso tem uns ajos também ardeu, é mas não é a questão Se me encontrares é porque me amas Caí cá abaixo, não te vou encontrar, tu caí cá abaixo Eu sei que estás em cima E este mapa é bem grande, tens-me a dizer onde é que estás tipo Nas teias Nas teias? Isto não tem teias Tem, tem Como quem me vai lá para baixo? Estou a ver teias Estou a ver teias? Está aqui a outra parte e comigo Está ali teias Um gaste vai ser de certo Estava a fazer um parkour Ai, vais me meter OP? Não sei Não estou no meio Olha o pichete, alguém voltou para OP Tiago voltou para OP Estou a furir Fucking OP tipping Outro God apple Já Tiago? Sim, cheguei a querer exibir-te, mas não deu. São minhas ou até para até a parte? Não. Estão lá em cima. Estão para arranjar a casa. Tenho hotel para plantar e hotéis? Tenho uma. Estão mais uma. Tu eras para misto. Ah, e deitas duas. Obrigado. Há compandos? Preciso de ajuda. Estou cá dentro. Pé, fogo. Onde é que estás? É mais como eu tenho ar com power, exatamente. Foda-se, porque é que a mim não me calhar com power, mano? Mandei-o lá abaixo. É por isso que eu não gosto de tropejo aqui. Se não calhar com power, uma pessoa está fedida. Power? Não, vamos. Estou lixado. Sim. Vamos. Ui, que puta, mano. Já está a gente no meio. Tiago, dá-me aí um cockpit. Está ninguém no meio. Estou de cockpit. Esteja um lado de um gajo a mão na seta, esteja o outro. Até logo. E se acerta numa seta, vai lá abaixo. Ai, como é que... Ai, tu viste-se. Mas mandei para a gente lá abaixo. Também é verdade. Vem, bora lá. Um prison, Cláudia. Olha, escolhe um prison. Prison aqui. Estás para... Nem havia prison. Ele estava a fazer prison, Cláudia. Tinho 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Estou no 4. Anda, bora lá. Descobre onde é que eu estou é porque me amas. Estás aqui de baixo, Cláudia. Você está aí, Cláudia. Vem cá até comigo. É muito chata, não é, Matos? Não. Tu há bocado não descobriste porque é que eu vou estar a tentar descobrir? Mas eu tentei. Tentaste o quê, Cláudia? Sério que não o viste. Não, não tentaste há bocado por isso. Já te vi. Estás ali. Estás ali a correndo vermelho. Estás a ver. Oh! Dizeres que a correndo vermelho. Ah, eu vi. Chupa-vos. Veja, eu amo-te. Não é como tu. Ai, eu não quero lá dizer. Acho que é fácil de estar a dizer isso. Vamos estar aqui a encontrar-se. Eu acabei. E eu encontrei-te ou não? Eu encontrei-te. Mas tu não estavas lá. Contraste o quê? Deve. Eu encontrei-te mas tu não estavas lá. Escalou. Olha como é que estás a ser. Como é que estou a ser? A pessoa encontra-te no meio das escombras. No meio da escuridão. Tem espada. Tem espada. O quê? Faz caminho. E faço. Não sou homem. Fazer caminho. Olha tal. 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 Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Então olha. Mega jump. Como é que eu só perdi dois corações? Foda-se. Estás bem tu? Estou bem, sabes como é que é? Fui a Belém, ah pois é! Sabes como é que é? Tira-me aqui um café. Oh meu Deus, a menina já está de pé. Até agora o que estás a dizer? O que é que eu estou a dizer? Anda aqui faz-me sofrer. Sabes como é que é ser para foder? Obrigado pela chestplate e cheiras de leite. O namorado é assim, não é como tu. Ah é? Olha. Que me tratem mal! Foda-se, aqui em casa devem estar... Team Killing dá ban! Já foste! Fica bem amorquinho. Eu não te matei. Team Killing. Fica bem moquinho. Team Killing, isto não foi matar. Fui assustar. E que bem moquinho, ban? É, ban? Banéana. Isto está legado por todos os lados ou é impressionante? Portanto, está legado. Cláudia está banida, Cláudia está banida. Isto é Cláudia, foste banida. Isto é Cláudia, foste banida. Pura... Itares até ao Oscar. Ele é da tua estima-se. Está aqui um gajo. É que ele está. Estou aqui, Cláudia, mas não tenho picareta. Olha aqui. Preciso gentilmente te ajuda, Cláudia. É, não tenho ideia, mas não tenho nada. E está aqui um gajo também ao pé de nós. Estos gajos não têm que knockback. Está aqui um, foda-se, preciso de ajuda. Bem antigo, ah não já, afinal tem. Cuidado, deves ter um aí a descer ou assim. Preciso de ajuda aqui em baixo. Pois é, como é que eu sou? Isto não está tranquilo então. Tens dois gajos aí em baixo, boa sorte. Só de dividir. Oh, eis. Foppa, se ti agarrou a ar-se, nem dos combos, para tentar ajudar. Bem, temos um em cima, bem cuidado. Está ali, vou vê-lo. Não dá para baixo. com isso que não é que vai me enxá-lo parece que são isso não é não é certo que eu tenho que não é bom acertar isso o que é bom não há menos os ativos Eu já reparei Filha da mamãe Não tem uma espada que não é que 4 Anda cá aqui, anda aqui Preciso ajudar Pai, já deu como dura para sempre Sai daqui Sai... Oh meu deus Dá-lhe espada, como é que? Como é que? Estão Estão que eu morreu Quantos tínhamos falta? 10 Eu tenho que andar para... Está ali na ilha 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 Estão 3 nessa ilha Tens God Apple? Não E André parou Ou não Foda-se não havia God Apple aqui Por acaso Estava escasso Está tranquilo Estava agora Estava agora Estava agora Estava agora Estava agora Quantos blocos são precisos para fazer uma God Apple? 8 Mourinho Mano vou estar a fazer Tenho uma já Você não tem uma? Espada que não quer que Você não tem andropiado Mas vai ter que arranjar uma para ti Eu estou Mas vou tentar arranjar uma para ti Foda-se está complicada a situação aqui Estão mesmo a arrematar com a tua casa Estão mesmo a arrematar com a tua casa Estão mesmo tipo Ora venha a seguir e furar Já tenho God Apple, já fiz Não há Ender Pearl aqui também Foda-se, não há Ender Pearl, se foste aqui em cima a ver Uhum Goste? Really nigga Mata eles Até gostava de ir à ilha Disse, onde é que eles estão? Estou naquela ilha ali Quer dizer Naquela, naquela Que cuidado podes ir lá, não é? Onde? Aliás Vais-te foder Faz bom isso, sem nada Fiquei bem, amor Mata eles dois Estás a fazer caminho aqui porquê? Olha, faz caminho, faz blocos para cima e anda Estou-te a ajudar Obrigado Vai lá, faz blocos para cima Não há mais ninguém aqui? Não queres que eu te faça tudo, mas não? Não, está um gajo no meio Não, está um gajo no meio Sim Dois Camperinas Mas tu que é isto? Foi Falta um dois meninos e não é que eles estão Estou aqui Boa Nesta ilha aqui Estou-me a mandar sair Que puta de campers Que puta de campers Estou-te a sair? Foda-se Que chato estes gajos Escrevei qualquer coisinha para eles Vamos ver o que? Tu queres o youtuber Olha que dois estúpidos otalhos de merda Não apetece-nos espancá-los Olha que dois a mandarem Filhos está... Foda-se Que chatos Tem os teus dedinhos? E os gajos Foda-se, chatos, não vem É preciso dizer banidos Para vocês virem Foda-se Chegás chato, caralho Foda-se É dentado muito Ele está a mandar certo Uau Não, que é mesmo chato Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Morrei, morrei Morrei, morrei Estou confuso Aparece agora, motherfuckers Agora está complicado para vocês, não é? Vai mandar setas a quem? Vai mandar setas a quem? Continua a mandar setas, não pares Olha, estavam a descer, estavam a descer Desceu, desceu, Tiago Cuidado Sim, sabes que não há caminho para mim Cuidado Aí, o gajo estava a mandar setas, nem me tinha visto Ou já foi? Calhou no meu caminho, não me acredito Anda, caralho O gajo tem Godeple Tem, eu estou mais a morrer Também tenho Godeple Eu não, deixa-o meter aí em baixo, espera Tem panco aí em baixo Cuidado, olha atrás Espadas Espadas Espadas, espadas não é que é que este Cuidado, não saltes Cuidado, não saltes Não saltes Ainda para mais o gajo tem Ander Porque ele voltou no instante Sai daí, sai daí Um já foi Deis ficar para cima Deis ficar para cima Vou morrer, vou morrer a piscina ajuda-me Já não Eu não tenho Godeple Então vaza rápido, vaza rápido Sai daqui, sai daí Sai daí, sai daí Pois eu preciso é que saias tu primeiro Pronto, agora é só esperar pelo gajo Ui, está tudo controlado Não caí, caralho Caiu o gajo Caiu, GG Ah GG, estava a ver Foda-se este problema é Foda-se Que se foda-se Que diabéticos este gajo Que diabéticos este gajo Manos, fiquem bem, adoram, sim E pronto, mano, tivemos duas vitórias, nada mal Fui duas, não foi? Foi bem Espero que tenham gostado do vídeo, deixe-me o seu like Até ao pedaço de um vídeo Beijinhos